Salve, salve, molecada! O Getúlio Ramos tá comemorando até agora o acesso do nosso time à Premier League. E que episódio foi esse último? Garanto que vocês curtiram bastante o goleirão salvando e mostrando que sim, cara! A gente tá voltando ao auge do nosso futebol, ou pelo menos chegando próximo. E agora na Premier League vamos tentar. Mesmo aos 30 anos de idade, o Gera prova que é realmente um goleiro de outro planeta. Tanto é de outro planeta porque ele é o melhor do mundo, eleito mais uma vez nessa temporada, já que é o goleiro titular da seleção do mundo. Aí, mano, não tem condição de ter outro goleiro no mundo melhor que o Gera. Só que essa partida é mó sem graça, a gente simulou e vencemos aí por 1x0. O bom que o Gera não sofreu gols e agora vamos que vamos pra próxima temporada, mais uma da carreira. Tá lá o histórico da lenda. Estreou no Brusque, jogou pelo Corinthians, Grêmio, Milan, Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Flamengo. Uma passagem muito curta e agora no Newcastle já tem 30 jogos, 123 pela seleção. E bora que bora, os times que subiram, Stoke City, Blackburn e Newcastle, Leicester City, Aston Villa e o West Bromwich foram rebaixados. Temporada 2033 tá começando. A gente tá muito próximo da Copa do Mundo, mas antes dessa Copa do Mundo tem a Copa América. Mas aí pra ser sincerão, né? A gente já jogou a Copa América, já vencemos, se eu não me engano, duas ou três vezes. Então vamos simular. Se o Brasil chegar na decisão ou na semi aí, a gente joga com o Gera. 2x2 na estreia no grupo onde tem o Uruguai, que a gente empatou, além de Equador e Paraguai. Segundo jogo, 1x0 pra cima dos paraguaios e estamos empatados com o Equador na liderança. Pra fechar o grupo, 3x0 no líder. Então o Brasil terminou na primeira posição, estamos às quartas de final. Adversário é a Venezuela, Brasil 1x0, mano. Que isso? 1x0 pra cima da Venezuela. Vamos encarar agora a Argentina, que goleou o Equador. Então a partir de agora, o Gera vai pra essa Copa América. E pra você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Já cola aí, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. E pra todos que estão curtindo a série, fortalece, ajuda muito, mano. Detona esse botão do like e, é claro, também me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia. Tá aí a seleção argentina. Bora que bora, então. Começa o jogo. Getúlio é o capitão do time. Carrega a bola aí na ponta, vai encarar o primeiro. Levanta no primeiro pau. A defesa brasileira afasta e sai jogando na fogueira, né, mano. Que passe foi aquele? Bola aí com o capitão Getúlio Ramos pra bater pro meio. E o Brasil chegou dessa vez na troca de passes ali. Foi top, hein. Me parece o Arturo, camisa 5. Mandou uma bola procurando o ângulo. Segundo tempo tem bola rolando, tem Messi levantando na área. Passou perto demais. Douglas Costa na seleção, regenerado. Cavou uma falta aqui, pode ser perigosíssima. Vamos ver um pouco mais de perto. Capricha essa. Olha pro gol, bateu, desvio na barreira. Bola sobra com os argentinos. Tá aí o Messi. Ainda mais que é o Messi quem vai cobrar. Vamos ficar de olho. Bateu, Getúlio Ramos! Bola tentando alcançar aí o canto exposto da barreira. E o Gera foi lá, expalmou, mandou pra escanteio. Grande defesa. Segue o zero, mas faltam 10 minutos pro fim da partida. Messi vai na cobrança. Getúlio Ramos de olho. Vamos ver qual é. Bola subindo, subindo. Tirou na burra. E caramba, olha o Zarate. Tocou a batida. Vai, Getúlio Ramos. Foi travado ali no lance. E a partida vai terminar em 44. O Brasil bate defesa do goleiro argentino. Vamos lá. Três minutos de acréscimo. Vai ter mais um ataque ou não? Vai ter, mano. Vai ter. Olha a bola na ponta pro Zarate. Aí complica demais. Ele carrega, ele tenta o drible. Perigoso demais fazer um pênalti. O Brasil retoma e fim de papo. 0x0 no tempo regulamentar. Copa América não tem disputa de prorrogação. Então bora que bora direto pros pênaltis. Lionel Messi 99 em cobranças, mano. É praticamente perfeito. Quem começa pro braço é o nosso camisa 21. Brasil e Argentina. Jogo me parece no nosso estádio, né, mano? É no Brasil essa Copa América. Vem bola ali. O goleirão é o camisa 12. Muito alto o estilo gera, né? Dois goleiros altos aí pra essa disputa de pênalti. E quem começa pro braço é o Tyson. Tyson nela. Vai bater com a perna direita. Olhou no... Nossa! No meio, velho. No meio do gol. Cobrança horrorosa. É pra se lamentar. E o goleiro argentino nem fez reação nenhuma. Zarate. É tua, gera. Vai lá, vai lá, vai lá. Getúlio! Mister Pênaltis começa com a mão direita. Com a mão esquerda foi no lance. Vai lá, Rodrigo. Capricha, bate. Faz! Brasil 1x0. Bora, gera. Defende a do Messi, hein? Lionel Messi versus gera. Eu acho que é a primeira vez que eles disputam uma... Tem uma reação assim em cobrança de pênalti, né? Uma disputa. Vem Messi na bola, gera. Nossa! Humilhou, hein? Humilhou, gera o Messi. Que isso, cara? Que cobrança foi essa deslocando... Nos deslocando aí na maior tranquilidade. Vem Brasil pra terceira cobrança. Quem vai, mano? Quem vai? É o Gilberto. É o Giba Gol. Direto do time do Bahia pra seleção. Cobrança perfeita. Vamos lá, cara. A gente pode ter a vantagem se o gera defender a do Sálvio. É o Sálvio versus o gera. Vai que é tua, Getúlio. Nossa! Que pancada na gaveta. 2x2. Vamos com o Diego Ribas. Costuma perder pênaltis quando batia no Flamengo. Mas aqui, mano, tá com a número 9. E fez a melhor cobrança, eu diria, dessa disputa. Vamos lá, vamos lá. Pega do Kaslinski. Meu Deus, os caras tão batendo muito. Segue empatado, hein? 3x3. Última batida do Brasil. Experiente Daniel Alves. Ele tá regenerado. E ele perde o pênalti. Vai a última cobrança da Argentina. Se o gera defender, a gente segue na disputa. Se não, estamos eliminados aí nas semifinais. Franco Vazquez. Ele o gera, ele o gera! Defendeu o Mr. Pênaltis. Pra garantir as duas em cada disputa. Agora as alternadas. Luiz Gustavo. Alternadas de mata, mata. Começamos péssimo. Vai o Biglia. Meu Deus. Ele bate bem. Ele bate bem. Getúlio. Acabou. A Argentina eliminou o Brasil. E vamos começar agora de vez essa temporada. Saca só que o Chile eliminou a Colômbia por 1x0. A gente tem agora a disputa do terceiro lugar. Mas é claro que a gente não vai jogar, né, véi? Já conquistamos Copa América. Já temos duas ou três no currículo. Tá bom demais. Ganhamos nos pênaltis. O Gera defendeu dois. Brasil 4x3. E o Chile foi o campeão, hein? Bateu a Argentina na final por 1x0. Vamos começar a Premier League agora. Já tem logo de cara o Manchester City, véi. Newcastle vs Manchester City. E depois o West Ham também tem o Arsenal. Só pedreira. Bora que bora. E é claro que toda temporada a gente tem que mandar um visu diferente, né? E com trancinhas é o da vez pra representar todos os inscritos que usam um tipo de cabelo assim, mano. E só esse bigodinho de cafajeste já deu também. Bora trocar. Saca como, mano? Saca como o tal visu do Gera. Até a barba dessa vez a gente tingiu nas cores do cabelo. E vamos começar a temporada também mudando as chuteiras e as luvas. Essa chuteira aqui é fera demais, mano. A Predador da Adidas, ela é tipo uma botinha, né? Um pouco mais alta. Vamos usar ela e vamos trocar agora a luva. A gente tem algumas novas aqui lançadas. E olha só. Essa aqui combina, né? Combina demais com a chuteira. Bora que bora então. É isso aí. Premier League. Tivemos uma passagem no Manchester United. Agora estamos de volta aí com o visu maneiro pra caramba. Diferenciado pra ficar mais envolvente. Depois a gente coloca também mangas compridas aí na camisa. E a bola já tá rolando contra o City. Lançamento. Já tem pancada rápida aí. Alta pro Gera fazer uma grande defesa. Estamos aí com os gols no estilo véu de noiva. A rede tá linda. Mas a gente não quer ver essa bola balançar ela ali não, mano. Grande defesa do Gera. E eu curti demais, cara. As luvas e as novas chuteiras. Deixa aí nos comentários também o que vocês acharam do visual e também do nosso uniforme. Vem bola na área. Kevin De Bruyne. Regenerado também. Já estamos em 2032. Bola pelo alto. No desvio. Voltou. É nossa. Tem mais uma. Olha o Lorente. Bateu travado. Voltou. Bruno Henrique. Getúlio Ramos fecha a porta pro atacante brasileiro. Tem mais uma tabela. O Lorente volta a jogada com De Bruyne. Por cima. Ainda tem jogo. Ainda tem Bruno Henrique batendo. Desviando na zaga. Manda pro meio. Manda pro meio. Fim de papo 0x0. Seguramos a pressão do City. Já era o melhor em campo. Pra começar muito bem a Premier League. Melhor não, né, cara. A gente foi nota 6 só no jogo. E o melhor jogador do futebol europeu é o Mohamed. Em segundo, Cristiano Ronaldo. E em terceiro, o Brown. Já era poupado aí contra o West Ham. E empatamos em 2x2, cara. O time tá começando, de certa forma, não perdendo. Mas também não vencendo. Começou as eliminatórias pra Copa do Mundo de 2034. Mas o Gera não foi convocado. Dois jogos acontecendo, saca só. O Brasil venceu o segundo. E Gera não foi realmente dessa vez. Será que pela idade? Enfrentando o time do Arsenal agora no San James Park. Vamos que vamos, rapaziada. A bola tá rolando. E o Gera tem que voltar pra seleção. Não entendi nada ele ficar de fora. Começa aí o Lacazette. Ficou de frente. Batida forte o Gera em dois tempos. Nossa, bati em cima do cara. Que azar, velho. Que azar, mano. Que azar. É gol do Arsenal. É gol do Arsenal. Tá de sacanagem, moleque. Olha só, a gente foi repor a bola no ataque. Bateu nas costas do Lacazette. E a bola de cobertura no golaço ali do outro jogador. Que azar, velho. Não tenho o que dizer. Mas agora ele se redime pelo menos no segundo lance. Uma defesaça. Meu Deus. Bateu mais uma. Getúlio Ramos tá trabalhando e muito. Só 19 minutos, hein. Vem mais uma. Dessa vez pra longe do gol. Tá o Willian, tá batendo. Tá mandando longe do gol também. Tá o Flores. Mandou uma bicicleta. E mandou longe. Tem bola no Willian. Tem chute de longe. Tem defesa tranquila do Gera. Outra bola. Lacazette. Aí travou. Falta marcada pra ele. Uma falta muito próxima do gol, mano. E ainda frontal pra piorar. É pênalti. Ele deu. Foi pênalti. Pênalti pro Arsenal. Marcelo Flores. E Getúlio. Iniciou avassalador na Premier League. Pegando o pênalti. Que pênalti, hein. Uma das defesas mais incríveis em pênaltis do Gera na carreira toda. Que o chute foi muito forte e rasteiro. Que dificulta muito o cara pra saltar. Grande defesa ali. Se não fosse o azar daquela hora, a gente segurava o empate contra o poderoso Arsenal. O brasileiro tenta o drible. Não consegue fim de papo. O que tá me preocupando, rapaziada, é a questão do nosso time, velho. O time não tá jogando. E o Newcastle, que é bilionário agora na vida real, pelo menos aqui, o cara não tá contratando ninguém. A gente já tá na zona de rebaixamento pra segunda divisão. Próximo episódio. Teremos muito mais jogos pela frente. E aparentemente a gente pode ser convocado aí pra seleção brasileira de volta, né. E tem a FA Cup também. Tamo junto e até a próxima.